Música Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Atlético Paranaense nesta quinta-feira, 7h30 da noite, na Arena da Baixada em Curitiba. Na sequência vamos projetar a escalação do time do técnico Eduardo Cudê, com muitas novidades, inclusive uma estreia na lateral esquerda. Dauber fará o seu primeiro jogo com a camisa colorada. Neste conteúdo também vamos abordar a venda de ingressos para o torcedor do Inter no Rio de Janeiro contra o Fluminense na próxima quarta-feira. Ingressos próximos de serem esgotados e também Oscar e Everton Ribeiro, o presidente falou sobre isso. E tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Atlético Paranaense pela ordem alfabética. São esses os jogadores. Atletas que ficaram em Porto Alegre em preparação para o jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira no Maracanã pela Libertadores. O lateral-direito barra zagueiro Hugo Malo, o zagueiro Vitão e também o volante Johnny. Estes já recuperados, tanto o Vitão quanto o Johnny de lesões. Estarão 100% para esse grande jogo pela Libertadores. Nesta tarde, no CT Parque Gigante, Eduardo Cudê esboçou a equipe que vai atuar contra o Atlético Paranaense. Provável time, Rocher, Bustos na lateral direita, a zaga de Igor Gomes e Nico Hernandes com Dauber na lateral esquerda. Meio de campo de Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e Depena. Na frente, Luca e Luiz Adriano. É desta forma que se encaminha a escalação colorada para este jogo contra o Atlético Paranaense. E os titulares, os principais, eles vão entrar no segundo tempo da partida, até para não chegarem na próxima quarta-feira, dia 27 de setembro, no Maracanã, pela Copa Libertadores da América, sem o ritmo de jogo. E dessa nominata do time que eu passei agora e que foi trabalhado nesta tarde no CT Colorado, apenas o Rocher, o único titular que estará em campo. O Bustos também é um titular, mas eu estou trabalhando com a informação e ainda vou trazer maiores detalhes de que o Bustos está perdendo a condição neste momento para Hugo Malo. E a forte tendência no Rio é que o Inter tenha Hugo Malo na direita, Vitão, ele é o zagueiro ao lar do mercado e por isso o Hugo Malo está assumindo esta condição. Segundo tópico deste vídeo, tem a ver com ingressos para o torcedor colorado no jogo do Maracanã diante do Fluminense. Estão praticamente esgotados, restam muitos poucos bilhetes à disposição. O Inter terá 4 mil torcedores na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro e já muitos e muitos já compraram o voo para se deslocar até o Rio. Será, sem dúvida nenhuma, uma invasão colorada no Maracanã. 4 mil torcedores. Lembrando que teremos 4 mil torcedores do Fluminense aqui no dia 4 de outubro. Portanto, esse é o segundo tópico abordado neste vídeo. O terceiro, e eu até vou ampliar nesta quinta-feira com maiores detalhes, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o portal GE.globo, para os grandes Bruno Ravazzoli e Tomás Rames. E sobre Oscar e Everton Ribeiro, o presidente não fala em nomes, mas ele garante que o Inter já pensa, já planeja a próxima temporada, só que não há nada avançado nem com o Oscar, que está no Xangai Port da China, e também com o Everton Ribeiro, que está em final de contrato no Flamengo. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?